Oi gente, tudo bem? Pra quem é novo aqui no canal, meu nome é Priscila Rocha, eu sou mãe de dois anjos, eu tive dois abortos de primeiro trimestre e depois de muito investigar eu descobri que eu tenho trombofilia e aumento da atividade das células NK. Tive uma terceira gestação, dessa vez com tratamento e graças a Deus deu tudo certo. Tive meu bebê arco-íris, que é minha filha Giovana, que agora tem três anos e tenho aqui no canal no YouTube vários vídeos contando como é que foi toda essa fase aí dos abortos, diagnóstico e tudo mais. Então se você é novo aqui no canal, ainda não assistiu esses vídeos, tá passando por isso, conhece alguém que tá passando por isso, dá uma passadinha lá aqui no meu canal que tem uma playlist contando tudo sobre isso, tá gente? E há muito tempo eu tenho tido vontade de conversar com vocês sobre a questão da dor, da perda e tal, como superar, como que foi essa fase pra mim e acabava sempre deixando pra lá e tal, mas hoje eu passei a manhã inteira com esse assunto martelando assim na minha cabeça e senti essa necessidade de vir aqui falar com vocês, tanto que eu tô gravando aqui na casa da minha mãe com meu celular aqui improvisado na mesa aqui da cozinha dela porque eu não estava programada pra gravar vídeo nenhum aqui, então eu não trouxe meu tripé, aproveitei que minha filha tá dormindo pra poder gravar, por isso que eu tô falando até mais baixo, eu vou tentar aumentar ali na edição, tá? Porque eu não queria esperar mais, não sei porquê, esse assunto ficou martelando a manhã inteira na minha cabeça e eu resolvi que eu tinha que gravar esse vídeo hoje e não queria esperar até semana que vem quando eu voltar pra minha casa pra poder gravar, tá gente? Não deixa a gente de deixar o like, por favor, pra ajudar aqui no vídeo, deixa algum comentário que ajuda a engajar o vídeo, manda esse vídeo pra alguma amiga que passou, que tá passando por esse problema, né, essa perda, ou que tá em processo de investigação, ou que já sabe o que tem, tiver tomofilia, alguma coisa nesse sentido, tá? Então compartilha o vídeo com as amigas, se inscreve aqui no canal se você gostar do conteúdo também, tá bom gente? E vai lá me seguir nas redes sociais, é arroba depois do arco-íris e esse Priscila, eu vou deixar o link aqui embaixo no box de informações. Bom gente, a minha primeira perda foi em agosto de 2012 e foi um processo assim, a primeira foi um processo bem doloroso porque eu só descobri a gravidez, eu só descobri na verdade que o bebê tinha parado, né, o coração tinha parado na outra de 12 semanas, então eu fiquei aí três meses levando essa gestação e desde que eu engravidei eu não tinha medo nenhum de perder, eu sei que algumas mulheres têm medo, né, de acontecer alguma coisa com a gestação, mas eu não tinha medo nenhum de perder, eu era uma menina nova de 23 anos e não tinha muita experiência nenhuma de vida e não tinha noção, gente, do quanto é comum, infelizmente, a perda gestacional na minha família, até onde eu sei, ninguém tinha perdido, acho que ninguém nunca perdeu na minha família nenhuma gestação, não que eu saiba, então isso era uma coisa totalmente distante pra mim, não sabia que, não imaginava que isso poderia acontecer comigo. Então, quando eu fui fazer a outra, que era da translucência no cal, que a médica falou que não tinha mais batimento e tal, não tinha mais vida, eu levei um choque, assim, eu fiquei na hora meio, tipo, não acreditava no que eu tava ouvindo e no que eu tava vendo também lá no monitor, né, que realmente não tinha desenvolvido, e aí depois que passou, assim, o primeiro momento ali do choque, obviamente eu chorei e tal, lá no consultório lá da médica, e depois disso eu, o primeiro sentimento que eu tive foi de raiva, né, queria culpar alguém, primeira pessoa, obviamente, que a gente acaba culpando a maioria das vezes é o marido, né, e porque eu queria culpar alguém, né, culpei o marido, culpei Deus, culpei todo mundo que estivesse na minha frente. E aí, passando essa fase, eu entrei num processo de me anestesiar pra tentar camuflar, né, a dor do luto. E isso também é muito ruim, porque você não se permite sofrer tudo que você precisa sofrer, porque o sofrimento faz parte, é parte fundamental do luto, você precisa se permitir sofrer. Quanto mais tempo você adiar isso, mais você vai carregar isso, eu acredito assim. E eu lembro que eu comecei a me anestesiar através de remédio pra dormir. Então, eu lembro que eu fui aqui, mas acabou mesmo um médico, não era meu obstêntrico, eu fui em outro médico, e com todo esse processo, porque eu tive que esperar ainda uns dias pra poder fazer a curetagem, fiquei mais de 15 dias aguardando pra ver se o meu organismo ia expulsar, e aí, como não expulsou, eu tive que fazer a curetagem. Então, isso também é um pouco doloroso você saber que você continua carregando o bebê por mais alguns dias, só que sem vida. E eu lembro que ele me prescreveu um remédio, e eu tomava o remédio à noite, eu dormia a noite toda. No dia seguinte eu acordava, tomava um banho, comia alguma coisa, e aí já tomava remédio de novo, e aí eu dormia muito tempo também durante o dia pra me anestesiar, porque o tempo todo que eu estava acordada, eu estava o tempo todo pensando nisso, sofrendo com isso, e toda hora alguém me ligava e queria falar sobre o assunto, e eu não estava nem um pouco afim de conversar sobre isso, porque desde que eu descobri a gravidez eu contei pro mundo inteiro, então todo mundo sabia, e aí eu meio que tinha que dar satisfação pra todo mundo, e todo mundo dando muitos palpites, ah, você não pode ficar com o bebê na barriga, porque vai dar infecção, porque vai dar isso, porque é perigoso, porque vai não sei o que, e aí você que já está sofrendo ainda tem que se preocupar com o que as pessoas estão dizendo que pode acontecer com você, e então assim, esse primeiro momento realmente foi muito doloroso, e aí eu demorei muito pra querer engravidar novamente, e aí quando eu engravidei de novo eu tive o segundo aborto em dezembro de 2015. Já nesse segundo, eu posso dizer que foi menos doloroso sim do que o primeiro, primeiro porque foi mais rápido, eu descobri mais rápido, eu descobri com sete semanas, que não tinha desenvolvido, e segundo porque como eu já tinha passado pela primeira experiência, eu já estava meio que, não vou nem dizer calejada, né, mas a gente já fica com medo, a gente já fica esperando que isso possa acontecer. E aí eu lembro que eu, logo no início assim, eu tinha, eu sempre comecei a apresentar sintoma de gravidez muito rápido, né, e aí eu lembro que eu já no inicio mesmo, antes de chegar a data da menstruação vir, eu já estava com sintoma de gravidez, já imaginava que eu estava grávida, e aí eu descobri a gravidez e tudo mais, e de repente os sintomas da gravidez desapareceram, todos os sintomas que eu estava sentindo desapareceram assim, como num passo de mágica, da noite pro dia. E aí no momento em que esses sintomas desapareceram, eu tive a certeza que eu tinha perdido. E na época eu estava indo numa igreja, e uma pessoa lá da igreja foi fazer uma oração pra mim, que sempre faziam assim, pras grávidas e tal, e ele fazia direto, toda vez que eu ia na igreja fazer essa oração, e nesse dia, enquanto ele estava orando, ele começou a chorar. Chorou muito, assim, muito mesmo, e naquele momento eu pensei que ele sentiu alguma coisa, enfim, teve alguma revelação, tem quem acredite, tem quem não acredite, e eu pensei, aí eu tive meio que uma confirmação, digamos assim, daquilo que eu já estava suspeitando, que eu já estava sentindo que eu tinha perdido já. E aí já estava prestes a chegar o dia de fazer a ultrassom, eu fiz a ultrassom, e aí confirmou que realmente eu tinha perdido. Então eu lembro que nessa segunda, eu meio que me recusei também a viver o luto, só que da primeira vez, como eu não tinha nem, por mais que eu não quisesse viver o luto, eu não tinha condições de não viver, porque realmente estava sendo um sofrimento muito grande, dessa vez eu quis agir como se nada tivesse acontecido. Eu lembro que a gente tinha um compromisso em seguida, e meu marido falou, vamos desmarcar, e eu falei, não, não vamos desmarcar, eu não vou parar nem um segundo, e vida que segue, vamos, e ele falou, cara, não vamos, não tem lógica. E aí, por insistência dele, a gente desmarcou o compromisso, e eu lembro que eu demorei um bom tempo depois disso para realmente chorar a dor da perda. Eu não queria nem chorar, eu não queria me permitir sentir de modo algum. E por muito tempo, eu ainda fiquei culpando principalmente Deus por conta disso, porque a gente tem uma mania de achar que a gente, por algum motivo, Deus nos ama menos por aquele motivo. Por que Deus está permitindo isso? Por que Deus permite que eu passe por isso? Até que uma vez, eu não tinha minha filha ainda, nem nada, não tinha engravidado dela, eu assisti um vídeo de uma pessoa aqui no YouTube, que ela é infértil, né, ela não consegue engravidar, e ela relata que de muito tempo ela ficar chorando, né, por não poder ter filho e tudo, e ela sempre se perguntava por que eu, por que eu, por que eu. Uma dessas vezes que ela se questionou por que eu, por que comigo, o marido dela, que é pastor também, ele é famoso, assim, cantor, é cantor também, gospel e tal, ele falou, mas por que não você? E aí, nesse momento que caiu a ficha pra ela, e eu lembro que eu assistindo esse vídeo dela, foi aonde caiu a ficha pra mim, porque até então eu só conseguia pensar isso, por que eu, por que comigo, por que Deus fez isso comigo, por que Deus está permitindo que eu passe por isso, por que que, desde que eu era criança, desde que eu me entendo por gente, meu sonho era casar, ter filho e ser veterinária. Eu realizei o sonho de casar, não casei na igreja, nada disso, mas casei, realizei o sonho de ser veterinária, e o mais importante de tudo pra mim, que era ter os meus filhos, eu não ia poder ter. E aí, assistindo isso, que foi cair a ficha pra mim, eu pensei assim, realmente, por que não eu, por que alguém vai ter que passar. Não sei por que motivo, não sei por que essas coisas acontecem, mas se tem que acontecer com alguém, por que não comigo? Não é que eu seja menos amada por Deus, por que aconteceu comigo, mas por que que, será que eu me sinto então tão mais amada do que as outras pessoas, pra eu achar que eu tenho que estar livre de tudo? com alguém vai ter que acontecer, por algum motivo vai ter que acontecer com alguém, por que que eu acho que só comigo que não vai acontecer? Poderia, pode acontecer com outras pessoas e comigo, não? Por que comigo não? Por que não eu? Por que não comigo? E foi aí que eu comecei a pensar, e aí eu comecei a pensar também, que não querendo diminuir a minha dor de ninguém que esteja passando por perda gestacional, mas eu comecei a pensar em coisas que outras pessoas estão passando, que também são dores, também são dores muito grandes, e que talvez fossem piores do que a minha. Então, hoje eu tenho minha filha, eu tenho certeza absoluta, que pelo aquilo que eu imagino, né, se fosse comigo, eu tenho certeza absoluta que uma mãe que perde um filho que já nasceu, um filho que já viveu alguns anos da sua vida, que ela já conheceu a personalidade, já cuidou todos os dias, já esteve ali, já sentiu ele, e de repente perde, é uma dor maior do que uma perda gestacional. Eu sei que pra você, de repente, que passou por uma perda gestacional agora, e não tem nenhum filho ainda vivo, às vezes é ruim. Eu me sentia assim, quando alguém dizia assim, ah, poderia ser pior, poderia ter nascido e depois ter morrido, poderia ter não sei o que, é horrível, a gente não quer ouvir isso no momento que a gente está sofrendo a dor da perda. Mas a realidade é que, com certeza, uma mãe que viu seu filho crescer, sei lá, com 3, 4 anos, perdeu o seu filho, é uma dor inimaginável, é uma dor muito maior do que você perder ainda na gestação, principalmente no início. Eu não aceitava que essa dor poderia ser maior. Era como se eu, se eu pensasse isso, era como se eu tivesse assim, não, eu estou querendo minimizar a minha dor, invalidar a minha dor, e não. Hoje, com minha filha de 3 anos, eu não gosto nem de falar sobre a possibilidade de passar por uma coisa dessas. Então, eu tenho certeza que é uma dor maior. Então, eu comecei a me sentir mais grata a Deus por não ter me permitido passar por isso, porque eu não sei se eu aguentaria, não gosto nem de imaginar. Então, isso me fez começar a entender que não foi culpa de ninguém, não foi culpa de Deus, não foi menos amor dEle por mim, nem nada disso. E aí, eu comecei a aceitar a perda. Agora, depois que eu tive a minha filha, é que a dor dessa perda foi amenizando. Então, você que está passando por isso, não quer dizer que quando você tiver o seu filho, essa dor vai desaparecer, porque não vai. Já faz bastante tempo, né, que eu tive os meus abortos, já tenho a minha filha já há 3 anos, e eu digo pra você que é uma dor que não vai, infelizmente, desaparecer. Mas, você consegue conviver melhor ao longo do tempo. Então, não tem como eu não pensar todos os anos, no mês de fevereiro e no mês de julho, ah, se eu não tivesse perdido, ele teria tal idade. Então, esse ano, por exemplo, 2024, se eu não tivesse perdido o primeiro bebê, em fevereiro, ele teria completado 11 anos já. E o segundo, mês que vem, em julho, estaria completando 8. Então, não tem como eu não ficar pensando nisso quando chega nesses meses, sabe? Eu não cheguei a saber o sexo de nenhum dos dois, mas eu sempre tive, assim, desde quando eu engravidei, né, da Giovana, eu tinha certeza absoluta que era uma menina. E na minha primeira gravidez, eu tive a certeza absoluta que era um menino, e na segunda gravidez, eu tinha certeza absoluta que era uma menina. Então, eu não sei se era realmente, mas eu gosto de pensar, porque você se sente mais, parece mais real quando você se assabe o sexo, né? Então, eu gosto de pensar que era um menino primeiro e era uma menina segunda, não tenho certeza, mas eu gosto de pensar assim. E todas as vezes que chega nesses dois meses do ano que eu penso isso, quantos anos eles teriam, eu fico imaginando, será que era realmente menino? Será que era realmente menina? O que será que ele estaria fazendo agora? Como será que seria a vida dele agora? Será que estaria fazendo algum esporte? Será que estaria fazendo uma aula de música? Será que estaria aprendendo inglês? Sei lá. Então, nos momentos que eu penso isso, querendo ou não, é a hora que a dor dá aquela cutucada. Então, por mais que no dia a dia eu não fique constantemente pensando nisso e cada dia que passa, eu percebo que a gente vai pensando menos porque vai amenizando cada vez mais, graças a Deus, né? Porque você... seria muito ruim a gente viver sofrendo, viver com aquela dor mesmo, terrível. mas nesses dois meses é quando bate mais forte. E uma coisa que ajudou muito a amenizar, né? Foi a vinda da Giovana, o nascimento dela e querendo ou não, eu acabo sempre tentando pensar assim, né? Tentando pensar se eu não tivesse perdido, se eu tivesse tido esses dois filhos, principalmente se fosse, né? um casal, ah, tive menino, tive uma menina, ah, não quero ter mais filho. A Giovana não existiria. Essa criança que está lá dentro dormindo, que é o amor da minha vida, não existiria. Lógico, as outras duas crianças teriam sido amadas da mesma maneira, mas eu gosto de pensar assim, não seria ela, não seria essa criança especial, essa criança inteligente, essa criança esperta, essa criança amorosa que eu tenho hoje. Então, quando a gente tem um outro filho depois das perdas, por mais que a dor não desapareça, a dor da perda não desapareça por completo, ela ameniza em muito, ela ajuda a gente a se curar. Então, eu vejo várias pessoas que passaram por perdas e falaram, nunca mais quero ter outro filho, não quero tentar. E a gente que está de fora tem que respeitar, mas se eu tivesse tido esse pensamento de nunca mais eu quero ter outro filho, não quero tentar de novo, eu hoje não teria filho nenhum vivo, eu hoje não teria Giovana, eu hoje não me realizaria com cada coisinha nova que ela aprende. aprende. Então, a minha vida não teria sido feliz como ela é hoje. Então, graças a Deus que eu não desisti depois dessas duas perdas, eu sei que cada um vai ter seu limite, mas graças a Deus que no meu caso eu não desisti. e uma coisa que sempre me ajuda muito a aceitar melhor isso, a tentar superar de alguma forma isso, é pensar no quanto que me fortaleceu, porque eu acho que depois que você passa por essas situações, você se torna muito forte e você aguenta quase que qualquer pancada que a vida te der, porque você perder um filho, seja depois de nascido, ou numa gestação, é uma dor que é difícil, né? Então, você se sente pronta pra colocar sua armadura ali e você vai pra luta, vai pra guerra. Você tem a força que você não imaginava que você teria. E eu gosto de pensar também no quanto eu precisei evoluir como pessoa, como mulher, desde que aconteceu tudo isso até hoje. A forma como eu via a questão da educação, a questão de criação de filhos, aquilo que eu pensava que era o certo, a forma certa de criar e a forma como eu penso hoje que é a forma certa de criar, de educar um filho e eu vejo que se eu tivesse tido filho lá atrás, aos 23 anos, quando eu não sabia nada sobre a vida, talvez a vida desse meu filho seria muito mais difícil do que é a vida da minha filha hoje, porque naquela época eu não sabia de um monte de coisa que eu sei hoje. então a minha inexperiência naquela época poderia trazer muitas consequências para esse filho. Então são coisas que eu vou pensando que vão ajudando a aceitar todo o processo. Mas superar completamente, né, a gente não supera. Pelo menos até agora comigo não. então o que eu queria que vocês entendessem com esse vídeo, principalmente quem já passou por isso, é que no momento que a gente está ali no olho do furacão, a gente acha que nunca vai passar, que a gente nunca vai superar, que a dor nunca vai sumir, você tem vontade de arrancar o coração do peito, na unha, para você não sentir aquilo e a sensação que você tem é que nunca vai passar, que você se enfiou num mar de dor que não vai embora nunca e vai, vai passar. Não vai passar 100%, com certeza, você sempre vai lembrar, sempre vai dar aquela cutucada na ferida, mas vai criar uma casca ali, vai criar uma casca na ferida que cada vez mais vai cicatrizando e se você não quiser desistir depois dos abortos, depois das perdas que você teve, se você quiser desistir, tudo bem, mas se você, mas não deixa de lembrar que se você não desistir, talvez agora você possa estar vivendo a mesma experiência que eu estou vivendo hoje com a Giovana. Obviamente, não é simplesmente sair tentando engravidar sem investigar, sem descobrir a causa, não é isso, mas você investigando, sabendo a causa, tendo um profissional bom para te acompanhar e você tiver coragem de tentar de novo, tem muita coisa incrível que você ainda vai viver, que você vai viver com seu filho que vai chegar. Então, tenta não desistir, tenta ficar forte, tenta não desistir porque muita coisa boa ainda vai acontecer. Tá bom, gente? Então é isso, um beijo, fique com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!